Um trabalho em prol dos animais de Simonese e também de Manhuaçu e chamando a atenção nas redes sociais. É um trabalho desenvolvido pela veterinária Letícia Moretzon que consiste em arrecadação de caixas, principalmente para cachorros de rua e nesse frio é extremamente importante. Letícia, gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa iniciativa que você já vem desenvolvendo desde que era pequena, né? Desde que era pequena. Meu amor pelos animais é uma coisa que realmente cresceu comigo, é uma coisa de família. E eu não consigo simplesmente virar as costas e ignorar esses cachorrinhos dormindo ao relento, pegando frio, chuva. E aí desde pequena eu sempre comecei a pegar essas caixinhas, colocar aqui um paninho ou outro e aí acabou que virou um movimento sem eu nem perceber. Essa ação desenvolvida por você já é feita em Simonese há um tempo. Você começou ela agora recentemente em Manhuaçu, né? Isso, eu sou de Simonésia, né? Em Simonésia todo inverno sempre a gente está colocando, não só eu, mas muitas pessoas de lá também vêm se comovendo com essa causa e acaba sendo uma realidade mais frequente lá, para mim que sou de lá. Eu mudei aqui para Manhuaçu tem pouco tempo e eu comecei a trazer essa ideia para cá também. Como é que você avalia a situação dos animais de rua, principalmente cães e gatos atualmente? Atualmente é uma situação muito triste, né? Porque são um número de animais muito grandes. A gente vê animais aí realmente em situação lamentável, machucados, doentes. E muitas pessoas veem esses animais apenas como objetos descartáveis. Não tem esse carinho, esse zelo e muitas vezes em vez de cuidar e acolher, preferem chutar e abandonar. É um trabalho pequeno desenvolvido por você, né Letícia? Então, portanto, quem quiser compartilhar, quem quiser ajudar, como é que deve fazer para entrar em contato com você? Gente, eu preciso muito de ajuda, porque em Simonésia eu tenho muita ajuda. Agora aqui em Manhuaçu, atualmente eu estou um pouco sozinha. Então, se quiser me ajudar doando caixas ou disponibilizando aí uma calçada para poder estar colocando essas caixinhas, é só entrar em contato comigo. Meu número de telefone é 339-8762-7023 ou no Instagram, arroba Lemoretson.